E aí, gente, vamos conversar sobre Ex-Máquina. Esse filme é bem complexo, assim, ele é de 2015 e é um filme difícil de assistir, principalmente para quem eu acho que está estudando nessa área, assim, porque é a área, assim, da inteligência artificial e os perigos que envolvem, e os perigos e também aquela coisa, assim, de alcançar aquilo. Porque esse filme, ele fala sobre um cara que ali é super desenvolvido na área dele e tal, ele está tipo um prodígio dessa área, assim, que tem uma baita empresa e criou uma inteligência artificial e aí chama um programador lá da empresa dele, bem mais lá de baixo, né, para vir aplicar um teste de Turing nela, né. E aí, aquilo começa a ficar meio bizarro, assim, porque ele está, ele começa a aplicar o teste e ele não está entendendo muito bem. E tem um plot twist nesse filme, assim, que quando fica explicado, tu fica... Eu suspeitei do plot twist, dá para suspeitar, mas talvez se a pessoa não está tão, assim, presa ao filme ou pensando em várias possibilidades para um plot twist, pode ser que tu não... tu seja pego de surpresa, assim, mas é um filme tri-bono. E vai se desenvolvendo, assim, o cara que é o dono da empresa é super bêbado, ele passa o tempo todo bebendo e embriagado, que é o Nathan. E aí, o Caleb, que está fazendo o teste, começa a desenvolver um certo sentimento, sentimento pela inteligência artificial ali, a Ava, né. Ele começa a nutrir um sentimento, assim, porque ele deu, o Nathan deu para ela um... Como é que eu posso dizer, assim, um dispositivo sexual que aí ela pode saber encantar homens, tipo isso, assim, tipo, viver normalmente na sociedade, tipo, uma coisa assim. Como se fosse uma mulher de verdade, né. Só que o Caleb começa a descobrir várias coisas do Nathan e começa a questionar se realmente ele está fazendo a coisa certa, será que ele está sendo legal com ele, ou será que ele está usando ele para alguma coisa e depois vai matar ele, ou sei lá o que, sabe. O filme tem vários suspenses, assim, dentro, vários dramas que tu começa a se questionar, assim, o que que é o que. Mas não quero dar spoilers nesse vídeo de hoje, não vou dar spoilers. Eu espero que vocês assistam, porque é um filme bem interessante, é uma coisa bem real. Esses filmes que foram feitos já e estão sendo feitos ainda, tipo, Eu, o Robô, ou esses, assim, de inteligência artificial de agora, eles são bem reais, se a gente pensar por um outro ângulo, porque todas essas faculdades e essa tecnologia está vindo para ficar e quem garante que um cara que nem o Nathan vai criar uma inteligência artificial e acontecer o que for para acontecer, de bem ou de mal, né. Vá que ela atinge uma singularidade, que é o ponto onde a inteligência artificial começa a se renovar sozinha e começa a crescer, 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 crescer e ninguém sabe onde ela vai parar. Então, quais os riscos disso no futuro, né. Fica a dica.